...de valores a receber esquecidos em contas bancárias. São quase 8 bilhões de reais que estão à espera dos clientes. Oi, Azenha, bom dia pra você. É fácil fazer a consulta? Bom dia, Janine. Sim, é bem fácil. É só entrar no novo site valoresareceber.bcb.gov.br Digitar o CPF e a data do nascimento. Se a pessoa não tiver valores a receber, a informação aparecerá na tela imediatamente. Caso tenha saldo existente, será informado sobre a data para entrar novamente no site e solicitar o resgate. Mas antes de tudo, é preciso fazer um cadastro no site do governo.gov.br Para receber uma senha. Tudo isso para evitar golpes e fraudes. O serviço foi interrompido em janeiro, Janine, por causa do alto número de acessos que derrubou o site do Banco Central. É com você. É importante reafirmar que as pessoas só podem ter esse acesso através do site do Banco Central. Se não é fraude, fiquem espertos, porque certamente golpes vão começar, né? Obrigada, Azenha. Bom trabalho pra você. Obrigada. Obrigada, Azenha.